Olá pessoal, sou eu, Thiago Cancio, usando um novo vídeo para vocês aí, dessa vez eu estou aqui com o Prisma 1.4 Flex 2008 e 2009, esse carro aqui ele veio com uma falha, ele está rateando, se acelera, em acelerações rápidas, ele falha, chega até a dar estoura, eu estou aqui com o transdutor de escape, mostrando para vocês ali, vocês podem ver, no escape ele não apresenta nada, mas se você der a aceleração rápida, você pega uma falha, está vendo? Ok, eu estou trigando aqui pelo cabo de vela do cilindro 1, agora eu vou mostrar para vocês aqui, Márcio, escura para mim a câmera, tenta focar o máximo aqui, eu vou dar um pausa aqui e mostrar para vocês onde é que está a falha. De novo Vou tentar pegar a melhor imagem para vocês avaliarem Pronto, agora aqui, como que eu identifico o cilindro? Se eu estou pegando, trigando pelo cilindro 1, se eu estou trigando ele pelo cilindro 1, lá no transdutor de escape, quem vai estar no final da fase de escapamento, o pistão subindo, é o cilindro 4. Então aqui eu já identifico que eu sei que o meu problema aqui, ele está no cilindro 4, tá? Trigger no cabo de vela do cilindro 1, lá no transdutor de escape, cilindro 4, ok? Agora eu vou dar partido de novo, pronto, vou liberar o sinal aqui e vou mostrar para vocês como é que está o sinal, ó, tá? Eu vou diminuir o tempo aqui, ó, 1 milissegundo, vou jogar o trigger para cá, é que diluva, pessoal, é horrível. Pronto, ó, olha para vocês verem como é que está o sinal, distorcido aqui, tá vendo, ó, mas eu estou no cabo de vela do cilindro 1, eu vou colocar no cilindro 4 agora, filma aqui, Mara, ó, vou colocar no cabo de vela do cilindro 4, volta lá. Ficou um sinal de cabeça para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, ó, invertido, joga o trigger para cima, sempre é importante fazer isso aqui, ó, ó. Também está distorcido, tá vendo, mas tudo o que acontecer no cilindro gêmeo vai refletir no outro lado, então eu sei que o meu problema está no cilindro 4, beleza? Vou acelerar aqui, ó, ó, ele tem um leve encurtamento. Agora, filma aqui, Mara, eu vou tirar essa vela aqui, ó, sem cortes para vocês verem. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha lá para vocês verem, ó, ela é uma vela nova, tá? Foi colocada uma vela nova aqui, porém, com problemas na vela. Vou colocar uma vela usada para teste, olha o estado dessa vela aqui, tá? Tá bem feia mesmo. Vamos fazer a troca de jogo de vela, mas como é um vídeo rápido para vocês verem aí, ó, para vocês verem que às vezes coisa, algumas peças novas que você compra, pode acontecer de dar problema. Então, essa aqui é uma vela usada, ó, beleza? Vou voltar, não, vou deixar no quarto cilindro mesmo para vocês verem. Observe o jeito que ficou o sinal lá. Agora eu vou dar partida, tá? Pronto, ó, já melhorou, aproxima mais, Mara, por favor. Olha lá, já melhorou aquela curva daqui, ó, não está tendo aquela curva feia mais. E a aceleração, ó, Parou de falhar. Vou aumentar o tempo aqui para vocês verem, ó, 25 milissegundos. Tá aí, ó. Opa, tá em trigger, deixa eu tirar o trigger daqui. Agora observe aqui no TVE, ó. Ó. Está mais uniforme, ó. Tem umas falinhas ainda, mas aquele, aquela falha rápida, ó, sumiu. O que nós vamos ter que fazer aqui? Vou avisar o cliente, trocar o jogo de vela, o jogo de cabo. E vai resolver para ele. Mas a finalidade desse vídeo é mostrar para vocês que como o TVE auxilia a gente com o diagnóstico. Tá ok? O TVE, ele vai aqui, ó. Vai aqui no escapamento. Você coloca ele aqui. E você vai capturar a imagem do sinal de pressão que sai do escape. Beleza, pessoal? Então, essa daí, ó, transdutor de vácuo na admissão, transdutor no escapamento, auxilia muito aí no diagnóstico, no dia a dia. Beleza, pessoal? É só questão de saber usar, pôr em prática todo dia, que vocês vão começar a aprender a dar diagnóstico rápido, preciso desse sistema. Beleza, pessoal? Não só desse sistema, mas todo o sistema aí, todos os veículos, né? Então, quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilha. É um vídeo rápido para vocês. Agora, trocar o jogo de vela, o jogo de cabo aqui vai ficar show o carrinho e passar para o cliente. Beleza? Então, até a próxima aí. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, compartilha. Valeu! Fui! Tá faltando se ligar um grito de guerra aí. Tá faltando se ligar um grito de guerra aí.